Foi dada a largada. Ai! Três inimigos no meio. Cento quarenta a gente. Quatro, quatro. Você não mandará, meus aliados. Spike no chão. Último jogador vindo. É farm, velho. Tava aí, tava dois aí, mano. Tava dois aí, mano. Tava dois aí, mano. Tava dois aí. Tava dois aí, mano. Tava dois aí, mano. Tava dois aí, mano.